Oi, oi meus amores! Seja bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal e ativa o sininho, gente, na opção todas, tá? Tem gente que é inscrito, mas ainda não ativou o sininho. Aí você só recebe os meus vídeos e assinar o sininho na opção todas, tá bom? Fica do lado do inscrever-se, do lado do inscrito, aí pertinho do meu nome, tá bom? Então ativa o sininho e deixa aí o seu like pra estar ajudando no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. E olha só, meus amores, na nossa aula anterior a gente pintou essa linda boneca. Eu vou estar deixando o link, tá? Dela aqui na descrição do vídeo. E lá na videoaula da boneca tem o link do risco, tá? É um projeto do Rogério que ele cedeu pra gente estar pintando aqui no canal. E a Jaque Viana, gente, também já pintou ele, só que ela colocou saia no dela, né? E o meu aqui, gente, eu optei por fazer diferente. Então eu montei esses girassóis em um papel, eu vou estar deixando o risco lá no Renata Chaves Curceira Pintura. E o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Do risco. Então eu montei um papel e eu peguei e coloquei um no meio, coloquei um do lado e outro do outro, tá? Aqui o do meio eu coloquei sim as folhas, mas é o mesmo risco, tá bom? Então, todo jeito que eu montei vai estar aqui no começo do vídeo, então assista todo o vídeo, tá certo? E a nossa videoaula aqui, gente, vai estar dividida em dois vídeos. O primeiro é a parte de pintura, tá? A gente pinta o girassol, as folhas, o fundinho. E na parte dois a gente faz a parte de crochê, tá? Nossos girassóis em crochê, mostram como montar aqui, tudo certinho, tá bom? Então assista a parte um, a parte dois, pinta boneca. Então, um detalhe, gente, se você for fazer igual eu aqui, a boneca com girassol, na hora de você riscar a boneca, olha só, o meu aqui ficou aparecendo, olha. Então na hora de você riscar, você risca aqui a lateralzinha, mas não risca essa parte de baixo, tá? Porque daí na hora que você colocar o girassol não vai aparecer o risco, né? Você pode riscar a sua boneca, aí você já vem, risca o girassol e pinta tudo, né? Também é uma opção aí. O meu eu fiz por partes, porque eu queria trazer por partes pra vocês, tá bom? Então eu risco aqui com vocês, mostro certinho como que eu estou montando, monto tudo aqui com vocês nessa videoaula. Por isso, gente, acessa até o final. Gostou, gente? Deixe aí o seu like, o seu comentário, tá? Pra estar ajudando. E não esqueça de conferir a descrição do vídeo, se inscreva lá no meu outro canal. Me siga, gente, no Instagram, eu posto muitas coisinhas lá no Instagram também, tá? E eu quero estar fazendo uma live lá futuramente, então me siga lá pra você estar acompanhando tudo. Então vamos lá para a nossa videoaula, confira agora a nossa lista de materiais e tenham todos uma ótima aula. Bom, gente, ó, tô com o meu pano aqui, tá? A gente pintou essa boneca na aula anterior, tá? Eu vou começar desde como eu passo o risco pro meu tecido. Olha só, da ponta da boneca até aqui embaixo, ó, eu tenho sete centímetros, tá vendo? Lá da pontinha até na beiradinha, sete centímetros. O que eu fiz? Eu uni essas duas pontas, uma na outra, fiz esse vinco aqui. Isso marcou o meio do meu tecido. Aí eu vou vir com esse risco que eu vou estar deixando, gente. Eu que montei ele aqui, porque eu tava sem, eu não tenho impressora, tiro na tela do celular e o computador estragou. Marquei certinho o meio do risco, eu vou colocar esse meio junto ao meu vinco, ó. Bem aqui na beiradinha. O meu babadinho aqui, ó, a parte de baixo do meu geração, eu vou costurar bem nessa costura da barra, tá? Colar, colar ou costurar, o que você for fazer. Então, o meu risco vai pegar da costura pra cima, tá? Então, ó, vou pegar o meio do meu girassol com o meio do meu pano, vou posicionar certinho, ó. A ponta dele vai estar bem em cima dessa costura, tá? Aí eu vou riscar um girassol no meio, sem as folhas, tá? Vai ficar bem em cima da barrinha da minha saia, sem as folhas. Aí no canto eu vou colocar um, e no outro canto eu vou colocar o outro com as folhas, tá? Eu vou riscar o meu aqui e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Olha só, meus amores, como é que ficou, tá? Dois girassolzinhos do lado com as folhas, que tem no risco, e o do meio eu coloquei sem as folhas, tá? Ficou assim. Se eu colocasse as folhas, eu cobri muito aqui a parte do laço, do cabelinho, do outro, né? O que ia dificultar também na hora de pintar, por causa das cores que já temos aqui, tá? Então, eu coloquei assim que ela fica mais evidente também, aparece mais. E aqui eu posso fazer outros detalhes, alguns fundinhos, tá? Vou estar trabalhando aqui com um fundo próximo a ela. Pra quem for trabalhar assim, né? Pra quem for colocar essa aí, não precisa. Vou fazer um fundinho aqui, trabalhar com um pouquinho de estêncil, que eu ganhei! Ganhei três estêncil, gente, tá? Aí eu vou estar usando ele aqui, nessa combinação. Eu vou pintar esse lado aqui todo, tá? Esse girassol, esse, fazer aqui o meu fundo. E eu venho fazer essa parte aqui junto com vocês, tá? Porque as gerações são iguais, as cores são iguais, as folhas são iguais. E o fundo aqui também vai ser igual, tá? Então, eu vou pintar esse girassol e esse, e fazer o fundo aqui. E eu venho pintar esse girassol e esse fundo aqui com vocês, tá bom? Meus amores, já pintei o meu outro lado, tá? Como a minha tábua aqui é pequena, tá? Ela pega, ó, esse pedacinho aqui, depois do girassol ela já termina aqui, ó. Ó. Tá? Então, não dá pra mostrar agora pra vocês. Mas assim que secar essa parte aqui, eu vou estar mostrando ele aberto aqui na minha mesinha pra vocês. Até porque a gente vai precisar pregar o girassol, né? Eu preciso mostrar ele aberto pra vocês. Pra começar aqui o meu fundo, eu vou começar pelo fundo, mas você pode começar pintando o girassol, tá? Até porque essa parte aqui já está pintada, então, é só ter cuidado na hora de fazer o fundo. Não cobrir o girassol e o cabelo, o laço, enfim. Aqui eu coloquei metade clareador, metade diluente. Não há necessidade também, tá? Você pode trabalhar sem isso, fazer o fundo sem isso. Isso, eu coloco porque eu tenho aqui, né? Comprei, tem que usar. E facilita muito na hora de deslizar o pincel, a tinta ela expande melhor, tá? Então, eu coloco metade clareador, metade diluente. Vou vir aqui com o meu pintuá. O pintuá que eu vou estar utilizando aqui pra fazer o meu fundo... É esse daqui, ó. O condo 462 número 4, tá? Mas pode ser o número 0, enfim, vai de você. Eu vou utilizar os dois aqui, na verdade. Então, vamos lá, ó. Vou pegar um pouco do meu clareador, meu diluente, tá? E vou vir passando, gente, ó. Rebolando aqui o meu pincel, ó. Puxando pra cima. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ó, um canto. E assim, gente, esse modelinho aqui eu vou fazer com vocês, assim que eu terminar a pintura, a parte do crochê, tá? Nós vamos finalizar todo o pano nessa aula. Pode ser que eu divida aí o vídeo em duas partes, dependendo do tamanho, tá? Mas vai ser tudo postado hoje. E assim, se você for fazer um outro tipo de barrado que não seja girassol, aqui, ó, eu só pintei com rústico, tá? Só pintei com rústico. Se você for usar outro tipo de barrado, você tem que pintar o miolinho, né? Certinho. Eu usei ali na minha boneca, eu usei o rústico, usei o jacarandar no botão e usei marrom e sépia, tá? Eu fiz a pintura do girassol aqui, do chapéuzinho dela, na videoaula da boneca, tá? Aí, seria legal se você pintasse o miolinho da mesma cor que está o miolinho no chapéu. Fica até mais harmonizado, né? Eu vou vir aqui, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz ali do outro lado. Por quê? Eu comecei com o erva doce e amarelo BP, e depois eu achei que se eu colocasse um pouquinho do verde oliva, ia ficar melhor, tá? Mas eu vou fazer o mesmo processo com vocês, porque de repente você quer deixar mais clarinho, né? Aí, vai de você também, ó. Vou pegar um pouquinho de tinta do erva doce aqui no pratinho, tiro o excesso aqui, ó. E vou vir, ó, do cantinho da minha flor, vou puxar, ó. A minha flor aqui já está pintada, ó. Então, cuidado pra não passar em cima. Foi por isso que eu entrei com o verde oliva, eu achei que ficou muito clarinho. Mas eu vou repetir o processo com vocês, tá? Tá? Gente, nós temos um novo integrante agora aqui na família, tá? Vou estar fazendo um vídeo depois e postando lá no meu outro canal. Se você ainda não me acompanha no outro canal, gente, me acompanha lá no outro canal. Tô precisando de umas horinhas lá e você pode estar me ajudando. Ó, o verde ele não passa muito pra cima, porque eu ainda vou entrar com o amarelo ali. Quando eu venho com o verde oliva, o amarelo fica bem pra cima e fica um degradê legal, o verde com o amarelo. Olha só. Passei o uefa doce. Pego já aqui, ó, o amarelo. Tá? Bato aqui no pratinho. Tiro o excesso e venho, ó, rebolando o pincel. Então, fica quase a mesma tonalidade, tá? Não dá muita diferença, não. É mínima a diferença aqui. Não subo muito lá pra cima. Ó, mais uma chugirinha mesmo. Aí eu achei que ficou muito claro o uefa doce e aqui o amarelo. Aí eu venho com o verde oliva. Ó. Peguei o verde, um pouquinho do verde oliva. Ó. Tiro o excesso aqui no pincel. Eu comecei vindo, ó, de baixo pra cima, ó. Ele fica suave também, a cor, tá? Aqui tem a minha cor já pintada. Tem que ter cuidado nesses cantinhos que já estão pintados. Tem que ter cuidado nesses cantinhos que já estão pintados. Você, na sua casa, faz o fundo todo, tá? Faz um lado, já faz o outro. Porque daí você consegue deixar as cores bem próximas, né, uma da outra. O meu aqui eu tô fazendo, mas eu nem sei se o de lado de lá tá mais escuro, se tá mais claro. Mas daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha. Se tiver mais claro, eu dou uma escurecida mais com verde oliva. Mas, ó, pega um pouquinho do verde, ó, tá vendo? Só sujei mesmo lá. Porque como o meu fundo aqui já está verde, ele vai aparecer bem, tá? Já tá com o erva doce. Então, o verde aparece bem aqui. Eu não quero um tem muito escuro, né? Mas também não queria deixar só com erva doce. Eu achei que ficou muito clarinho. Olha só. Dei uma olhada aqui no meu outro lado. E é isso mesmo, tá? Até aqui. Nada muito escuro. Pronto. Essa parte tá pronta. Ainda vou continuar aqui com o verde oliva. Só que eu vou pegar um stencil, gente. Eu ganhei, né? Falei pra vocês que eu ganhei um stencil. Ganhei stencil. Olha que graça, gente. Esse daqui é o Opa 2333, tá? Opa 2333. Tô muito feliz, gente. Porque aqui não encontra esse stencil, não. O maior sacrifício. Então, ó. Pega o tinto e põe o pincel. Eu tiro o excesso aqui no pratinho, tá? Sujeirinha só. E eu vou posicionar. Ó, vou começar daqui do meio. É... Quanto mais pra baixo for, mais escuro fica. Mais pra fora eu vou clareando até que some todo ali o meu stencil. Vamos lá. Ó, posicionei. Vem, ó. Ó, suave com o pincel. Não precisa apertar. Evita pegar em cima da... Das pétalas, tá? Das folhas. Pra não ficar manchado. Não tem problema se você não chegar bem próximo. Até que fica legal, né? Distante. Ó. Aqui vai ter começando a ver uma sujeirinha. Mais perto, mais forte, ó. Fica mais tinta. Tô trabalhando com o verde oliva. Aqui, sujeirinha, ó. Olha. Aqui mais forte. Começa a sair. Começa a ficar mais claro, tá? Vou novamente pegar um pouquinho de tinta no pincel. Vou posicionar ele aqui do outro lado. Vou baixar um pouquinho. Aqui. Então, ó. Aqui embaixo mais escuro. Você pode ir puxando assim, varrendo, tá? Ou rebolando aqui o pincel, ó. Olha só. Mais escuro. Vai clareando pra fora. Vou fazer mais pra cá, ó. Posiciono ele certinho. Acompanhando a pintura. E como ali em cima vai tá bem claro, precisa tirar bem o excesso, tá? Ó, bem suave. Aqui em cima já não tem mais fundo, tá? Então, fica bem suave mesmo. Tipo que sumiu, desapareceu, ó. Só que eu vou subir um pouquinho, porque o dilato tá bem pra cima. E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? E como ali em cima já não tem mais fundo, tá? Prontinho, gente. Meu fundinho está pronto. Agora, vamos começar a pintar aqui a nossa folha, tá? Sempre seguindo a regra do que está atrás primeiro. Então, eu pintei o fundo, agora as folhas e, por último, meu girassol. Então, vamos lá, gente. Vou usar o pincel número 10, tá? Série 421 da Condor. As cores verde oliva, verde pistache e erva doce. E vou vir aqui, ó. Começando. Do outro lado, a minha luz, da minha folha, ficou desse lado, tá? Então, aqui no meio, meu verde oliva, eu puxo pro lado esquerdo, tá? Ficou assim do outro lado. Eu vou seguir agora pro lado de cá. Então, ó. Meu verde oliva. Faço aqui um risco, marcando, né? E pra cá, eu começo com o verde oliva. E aqui, gente, é uma pintura bem simples, tá? Ó. Entro com o verde pistache, ó. Já montando um degradê aqui. E aqui. E aí Vamos pro outro lado. Outro lado, eu começo aqui no meio, ó, com o verde oliva. Lá do outro lado, gente, depois eu vou mostrar pra vocês certinho, tá? Eu fiz ao contrário. Eu coloquei o verde pistache do lado de cá e o verde oliva do outro. Já entra aqui com o verde oliva. E aqui, ó, como está embaixo da minha pétala, aqui também fica mais escuro, ó. Coloco verde oliva, tá? A parte que fica embaixo, pega sombra. Olha só. Agora, eu venho com o erva doce, tá? Erva doce. E aonde eu coloquei o pistache, eu entro com o erva doce, colocando a minha luz, né? Ó. Ok. E aonde eu coloquei o cachorro. E aonde eu coloquei o cachorro. E aí Obrigado. Depois que dá uma secada, eu venho e retoco o erva-doce. Vamos lá pra outra folha. Faço meu risco central. E pra cá eu entro, ó, com o verde oliva. Vem com o pistache. Do outro lado. E pra cá eu entro. E pra cá eu entro. Vocês podem ver, gente, aí na imagem, que aqui, ó, tem uma mancha, tá vendo? Aqui, ó. É por causa do clareador, né? Que eu passei no começo. Aí fica assim. Agora, o erva-doce em cima do pistache, né? Marcando aqui, ó, a nossa luz na folha. Puxando pra fora. Não é aquela puxada reta, tá? Ela faz uma curvinha. E aí, ó. 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 Olha só. Tá? E aí, ó. Depois eu venho e retoco o verde, o erva-doce, tá? Você pode estar usando o branco aí no lugar do erva-doce ou palha. Então, vamos pintar agora a nossa... Nossas pétalas, né? Do girassol. Então, vamos lá. Vou usar amarelo-ouro, caramelo e amarelo-limão. Mesmas cores que eu usei no girassol do chapéuzinho dela, tá? E esse lado aqui, ó. Do meio pra cá, eu vou pintar uma a uma. Do meio pra cá, eu vou pintar as três juntas. Tá? Mostrar pra vocês. Ó. Preencho a minha pétala de amarelo-ouro. Pincel que eu tô utilizando aqui é o mesmo da folha, tá? Pincel número 10. 421. Eu tô colocando bem na costura do pano, que vai ser exatamente onde eu vou prender as minhas flores, né? Em crochê. Mas você pode pintar toda essa parte aqui da costura também, não tem problema, tá? Aí vai de você. Ó. Venho com o caramelo. E essa pétala está em cima dessa, essa em cima dessa. Então, nesse cantinho tem sombra, tá? Tem sombra. E profundidade aqui, ó. Porque o miolo fica no meio e as pétalas, né? Dá uma subidinha. Então, eu venho com o meu caramelo próximo ao meu miolo aqui, ó. Ó. Dá uma profundidade. E aqui também, do ladinho. Coloque pouca tinta, aí você vê se tá bom. Porque o caramelo no amarelo ouro, gente, ele aparece bem, tá? Então, ó. Eu sempre coloco de pinguinho mesmo, pouquinho. E vou espalhando, ó. Passei e já espalha pra não manchar, ó. E o amarelo ou limão, a gente vai passar agora. Só que vocês vão ver que ele praticamente nem aparece. Então, depois que a minha pintura secar, eu venho retocando o meu amarelo ou limão, tá? Que é a luz do nosso, da nossa pétala. Ó, coloco na pontinha, puxo um pouquinho pra cá. Sombra e luz, não encosto uma na outra, tá? E, ó. Dá uma esfumadinha aqui, ó. Vamos pra próxima. Preencho com amarelo ouro. Ó. Ó. E aí Prendi com amarelo ouro, venho com o caramelo, olha pra você ver, pego aqui, ó, na pontinha, porque eu pego muito pouco. E por mais pouco que eu pegue, ele ainda marca bastante, ó. Então, tenha cuidado na hora de você colocar o caramelo, tá? No amarelo ouro. Olha só. E pego do mesmo jeito, um pouquinho na pontinha e venho, ó. E espalho. Se eu ver que é necessidade, coloco mais, senão, só espalho. Vou colocar mais um pouquinho. Vem só, mistura bem, pra não ficar marcado. Venho com o amarelo ou limão, ó, na pontinha. E aqui, ó, eu teço até mais embaixo, ó. Porque ela faz a luz, né, ela está em cima da pétala de baixo, então, ó. Tá? Não precisa chegar até cá embaixo, não. E, ó, dou uma esfumadinha. O mesmo processo do outro lado aqui, hein. Não chega até no caramelo, é só na pontinha, tá? Ó, o caramelo tá até aqui. Ó, dá quase uma pincelada de distância de uma cor da outra. Ó, e dou uma esfumadinha aqui. Depois que você esfuma, ele praticamente meio que some, tá? Mas ele tá ali. E quando secar, a gente retoca, aí ele fica um pouco mais evidente. Vamos pra próxima. Só tira, tô com... Olha aqui, um pedaço de... De tinta. A faleia. 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 Ó, preenchi com amarelo ouro, venho com caramelo. E só. Eu vou repetir esse mesmo processo nessas três pétalas, tá? Vou deixar essa daqui por último, porque ela está em cima das duas aqui do meio, tá? Então, vou preencher todas elas aqui de amarelo ouro, vou pintar elas todas de uma vez, tá? Mas o processo é o mesmo, amarelo ouro, caramelo na sombra e amarelo limão na luz. Tá? 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 Obrigado. Olha só, preenchei tudinho de amarelo ouro, vou pegar o meu caramelo, só que eu vou começar essa daqui de baixo. Obrigado. 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 Ó. Pincel em pé, olha, eu puxo. Um, dois, três. 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 Aqui, gente, do outro lado lá, eu fiz uma dobrinha. Ó. Faço esse risquinho e dou uma esfumadinha pra fora, ó. Fica, uma dobrinha. Fica, uma dobrinha. Fica, uma dobrinha. Fica, uma dobrinha. Eu, normalmente, não gosto de trabalhar com a janela aberta, não. Porque minha janela é aquela que é de lata e tem a parte de vidro, né? Janela de vidro. Então, eu deixo a de vidro fechada, porque com a de vidro fechada não dá pra ouvir os palavrões do povo lá de fora, né? E tem dia que a plataforma não pode ouvir um miado de gato que já tá condenando o seu vídeo, né? E esses palavrão aqui, misericórdia. Eu vou vir aqui com o pincel número seis. Tinta branca, uma pontinha do pincel. E vou vir fazer umas florzinhas aqui. Ó, tipo gotinha. Ó, sobe, vira a parte de cima e desce. Sobe, vira a parte de cima e desce. E aqui, ó, faço um tracinho, que é como se a minha outra pétala estivesse virada pra mim, né? A ponta dela. Aqui eu faço três pétalas. Aqui eu faço três pétalas. Aqui eu faço três pétalas. Vou pegar uma cor pra fazer o miolinho. Como já tem muito amarelo aqui, eu vou mesclar junto com as cores da minha boneca. Então, eu vou pegar o rosa chá, fundinho do pincel, ó, e fazer os miolinhos. Você pode fazer com o amarelo ouro, né? Fica bonitinho também. Como tem rosa na minha boneca, né? Vou pegar o rústico com o pincel número seis, de um lado do pincel. Vou trabalhar com ele em pé. Você pode fazer isso também com o filete, tá? Eu vou fazer alguns, ó, amarelo aqui subindo. E aí, ó, amarelo aqui subindo. E aí, ó, amarelo aqui subindo. E aí, ó. Prontinho. Você pode, como eu disse, fazer com o filete, tá? Sentir dificuldade de fazer com o pincel número seis. Ele trabalhando com ele em pé, gente, é tranquilo, tá? Vou pegar o sépia e o meu filete, tá? Um pouquinho de tinta diluída. O meu já tá diluído aqui porque eu pintei do outro lado. E o zerinho, tá? Esse aqui é o castelo E508. Vamos fazer... O centro aqui da minha... Eu faço um contorno que não é por toda a folha, tá? Não é aquele risco reto, contínuo. Ele dá umas falhas. E dá um charmezinho também na nossa folha. Olha o que você tá fazendo, presta atenção. Olha o que você tá fazendo, presta atenção. E pronto. Agora é retocar o amarelo-limão e o nosso barradinho está pronto. Vamos lá. Eu vou retocar aqui o meu geração já. O amarelo-limão. Ele não está totalmente seco, gente. Mas eu quero dar início logo ao... Ao barrado. E eu vou passar exatamente onde eu passei a primeira mão. Tá? Tá aqui, ó. Pra fazer luz em cima da outra pétala. E um pouquinho aqui em cima, ó. E dou uma esfumadinha, ó. Uma esfregadinha. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado. 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 Prontinho, gente. Se você quiser esperar secar e dar mais uma mão, você vê que é necessidade, você espera secar e dê mais uma mão de amarelo-limão, tá? Nossa pintura está pronta. O que eu vou fazer agora? Espera secar. Enquanto ela seca, a gente vai fazendo as nossas flores, tá? Pra gente já vir pregando aqui no nosso pano. Então, a parte de pintura de girassol está pronta. Agora, nós vamos para a parte dois, né? Que é fazer o nosso girassolzinhos e trazer eles pra cá, pro nosso pano. Olha só como vai ficar bonitinho, gente. Olha só. Tá dando nem pra ver, né? Mas, ó, vai ficar lindo, tá? Então, vamos lá.